30 dias parados. Para todo mundo, qualquer paradeira, é difícil. Imagine então quem vive do lixo. Quem tem que hoje buscar subsistência. Se não conseguir hoje, passa fome hoje. Não é que dá para aguentar até amanhã. A galera que faz esse serviço essencial, agora teve a compreensão política de serem fundamentais. O pessoal da reciclagem de lixo em Sorocaba. Põe para rodar. São duas com mais de 150 cooperados. Nós estamos aqui na Corezo, que recolhe aproximadamente de 110 a 120 toneladas de materiais recicláveis somente na cidade de Sorocaba. E nós vamos acompanhar quais são os procedimentos e os cuidados que eles estão tendo durante o período da pandemia. A gente está o tempo todo pedindo para que lavem a mão com sabão, álcool gel, passar o álcool gel o tempo todo. Não tirar a máscara dentro da cooperativa de jeito nenhum. Aliás, já tem que entrar com a máscara para a cooperativa. Para dentro da cooperativa. E não mexer com o nosso, com o material que já vem contaminado. Não mexer sem a luva de jeito nenhum. Para os cooperados, a volta ao trabalho foi fundamental. Temos ajudas, recebemos ajuda de cesta básica de algumas pessoas, parceiras nossas, moradores que foram juntando uma cesta básica ou outra para doar para os nossos cooperados. Mas em questão de financeira, então foi um alívio a gente ter que voltar para poder ver se a gente consegue ter o nosso salário no final do mês. A prefeitura apresentou um projeto de lei no dia 3 de abril, onde anunciou um auxílio emergencial de 600 reais durante o período de pandemia para os catadores veiculados às cooperativas. Mas, segundo a presidente da cooperativa de reciclagem de Sorocaba, eles ainda estão aguardando esse primeiro pagamento, que ficou conhecido como auxílio catador. Ele foi instituído para a gente garantir condições mínimas para os catadores e suas famílias durante esse período de crise econômica e na área de saúde por conta do coronavírus. É uma forma da prefeitura ajudar essas famílias a passarem por esse período de turbulência. Até agora ainda não recebemos nem a primeira parcela e como já saiu esse comentário de que talvez não saia mais nem a segunda e nem a terceira parcela, isso é uma coisa que preocupa muito. E olha aí os produtos que ainda chegam aos montes na cooperativa pela falta de conhecimento. Esse tipo de seringa aqui é um material que ele não pode nem ser descartado de qualquer maneira. Ele tem que ser enrolado e colocado no lixo do banheiro, porque ele é um material extremamente perigoso para a saúde. Seringas parece que dá para aproveitar o plástico, mas não dá. É tantas infecções, tantas doenças, pode ter um HIV, uma hepatite, um coronavírus. Então o ideal é colocar ela dentro de uma vasilhinha de PET ou de leite, enrolar e jogar diretamente no lixo. Fiquem atentos e da próxima vez vamos aproveitar a dica da Mara para não cometer mais os erros que podem levar a grave contaminação e prejudicar o nosso meio ambiente. Lembre-se, muitos materiais que achamos que é reciclável não são e acabam dando muito trabalho para quem faz a coleta. Nesses tempos de reclusão, que tal sabemos mais o que pode e o que não pode na hora de reciclar? Assim todos ganham. Principalmente a natureza agradece. As pessoas precisam procurar conhecer mais essa nova economia da reciclagem, esse novo tempo de cuidar do nosso planeta, que é sabendo os materiais que nós não devemos de maneira alguma descartar de qualquer maneira. Não só por causa da vida importante dos catadores, mas pelas nossas crianças, cachorros que andam pela rua. Se nós estamos lutando pelo bem viver, que a gente faça isso de uma maneira plena e de uma maneira correta, porque o que começa errado acaba errado. Então, vamos lá.